Em cada objeto que eu toco Aqui nesse quarto que foi seu Existe um pedacinho de saudade De saudade de você Eu já não aguento essa distância O frio que faz aqui me apavora Porque quem eu amo está ausente Tua falta, amor, me devora Você não imagina como eu te desejo Preciso te tocar, eu pago qualquer preço Eu busco por você um louco sentimento E a gente faz amor no meu pensamento Eu sei já não dá mais pra fazer amor Sozinho O meu coração te chama Falta você, meu amor Nesta cama Vem me amar, me devorar De amor De amor De amor Amor Olha aí meus olhos, só você não vê Em cada pedacinho, vivo do meu ser Eu busco seu olhar, seu cheiro, sua boca Falando bem baixinho Coisas de amor tão loucas Eu sei já não dá mais Pra fazer amor Sozinho O meu coração te chama Falta você, meu amor Falta você, meu amor Nesta cama Vem me amar, vem me amar Vem me amar, me devorar De amor De amor De amor Amor O meu coração te chama Falta você, meu amor Nesta cama Nesta cama Vem me amar, vem me amar Me devorar De amor De amor 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 Desta cama Amor 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 E aí